Nos meses de junho, julho, agosto e setembro, Rondônia se transforma em verdadeiro palco para diversas exposições agropecuárias, todas as aguardadas dentro do calendário do agronegócio do Estado e do País. Aliás, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, já começou no mês de maio, com a Rondônia Rural Show, que não é uma feira agropecuária, é uma feira de negócios, do agronegócio, e que está realmente um verdadeiro show. Rondônia Rural Show, idealizada pelo governador do meu Estado, Confúcio Moura, meu companheiro de partido, teve a sua quarta edição este ano, do dia 27 a 30 de maio, e que comercializou mais de 700 milhões de reais. Ela vem crescendo a cada ano e já é a quinta ou a sexta maior feira de negócios do Brasil. Ontem, na cidade de Buritis, cidade que eu tive o privilégio de implantar como governador do Estado de Rondônia, cidade que já tem aproximadamente 40 mil habitantes, teve nisso a segunda exposição agropecuária, uma feira nova ainda, a ExpoBur. Essa exposição é realizada pela Associação de Pecuaristas e Agricultores de Buritis, a PAB, que tem como objetivo desenvolver a agricultura e a pecuária em toda aquela região. No município de Vilhena, sul de Rondônia, iniciou-se ontem também a trigésima, uma das mais antigas praticamente de Rondônia, a trigésima edição da Exposição e Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Vilhena, a ExpoViu. A estimativa diária de público nesta feira, para este evento, é de 25 mil pessoas por dia. Parabéns, Vilhena, por estar iniciando mais uma grande feira agropecuária. No próximo sábado, dia 4, em Jiparaná, será a abertura da trigésima sexta, essa sim é a mais antiga, Sra. Presidente, a ExpoGipa, onde se aguarda um público de 200 mil pessoas durante os nove dias do evento, pois inicia no dia 4 e vai até o dia 12. Todas essas exposições são de extrema importância para a Rondônia, pois além de movimentar a economia de diferentes regiões do Estado, proporciona lazer e diversão para toda a população. Parabéns, mais uma vez, à Vilhena, Buritis e Jiparaná, por estar realizando as suas feiras agropecuárias. As programações são das mais diversas, que vão desde as cavalgadas, que antecedem a realização dos eventos, e que reúnem sempre milhares de pessoas aos shows, com artistas nacionais, aos rodeios e aos leilões. A cada ano, o maior número de pessoas participam dessas feiras, o que demonstra o sucesso desses eventos e o vigor do nosso Estado, o que contribui, sobre maneira, para o desenvolvimento do País. Nesse mesmo passo em direção ao futuro, não posso deixar de destacar as feiras que já foram realizadas no mês passado. São elas a 9ª Festa Agropecuária de Serejeiras, a 10ª Agri-Show de Jaru, 13ª Expoeste de Espigão do Oeste, 28ª ExpoCol de Colorado do Oeste, Exposição Feira de Montenegro, 6ª ExpoMig de São Miguel do Guaporé, e a 10ª ExpoUR, onde eu estive presente no último final de semana, na cidade de Urupá. Por último, convido a todos os parlamentares para prestigiar as exposições do meu Estado. A Ana Amélia já esteve, a nossa presidente já esteve em Jiparaná, acho que foi na terceira Rondônia Rural Show, e visitou até a cidade de Rolim de Moura, minha cidade onde fui prefeito por duas vezes, e foi até lá a região do Cassol, Santa Luzia, próximo de Rolim de Moura. Obrigado, senadora Ana Amélia. E eu faço esse convite a todos os parlamentares, se não este ano e alguns que já passaram, mas ainda este ano nas que virão, estão convidados para comparecerem as nossas feiras agropecuárias do Estado de Rondônia. Isso que tem feito do meu Estado um grande produtor em um Estado de forte crescimento, crescendo sempre acima da média nacional. Este ano, Rondônia deve crescer em torno de 5% do PIB. Enquanto o Brasil cresce negativamente, Rondônia cresce positivamente. Já teve anos que crescemos igual o crescimento chinês, o crescimento da China. Pela nossa formação histórica, que uniu gente dos diferentes cantos deste imenso país, todos se sentirão em casa. Essa nossa mesma história também demonstra que o povo de Rondônia é acolhedor, é um povo muito carinhoso. Serão todos bem-vindos. As mãos que se estendem aos visitantes são as mesmas que produzem as riquezas que estarão expostas nas nossas feiras. Sra. Presidente, antes de encerrar essa fala sobre as feiras agropecuárias de Rondônia, eu queria parabenizar a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros do Brasil, em especial do meu Estado de Rondônia, pelo transcurso do seu dia. Estamos comemorando o Dia do Bombeiro, uma instituição que eu respeito e admiro, e quando o governador transformei em entidade independente da Polícia Militar, porque tem hoje o seu próprio orçamento, a sua própria estrutura, e isso tem dado certo em todo o Brasil. E em nome do meu motorista, que é aposentado, mas do Corpo de Bombeiro, cabo do Corpo de Bombeiro, o seu... Paulo Salles Ribeiro, só conheço como Salles, seu Salles, seu Salles, mas é Paulo Salles Ribeiro, um profissional dedicado e competente, eu quero parabenizar todos os bombeiros de todo o Brasil. Fica aqui a minha pequena homenagem a esses grandes profissionais do nosso país. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.